O Major do CSGO tá mexendo bastante aí com o mercado de skins. Eu comprei o passe e também já abri aqui alguns stickers. Por enquanto eu não tenho os autógrafos dos pro-players que vai ser liberado depois do Major. Então por enquanto o que tá realmente mexendo aí muito são esses adesivos aqui, pessoal. É claro que os mais desejados são os dourados, mas não é só aqui que dá pra fazer dinheiro. Como são itens novos do CS, muita gente tá querendo comprar simplesmente pra colecionar ou pra aplicar nas suas skins, pra jogar ali com adesivos do seu time, né? Enquanto você torce aí por ele no Major pra tentar ser campeão. E o Team Spirit era um dos times que tava jogando aí o Major. Eles ganharam algumas partidas, eles quase se classificaram aí pra próxima fase. Porém depois de perder aí a última partida do Major 2021 e ser desclassificado, o time postou aqui no Twitter um comunicado. Dizendo brevemente aqui que o projeto deles no CSGO tava chegando ao fim, logo depois do campeonato que eles vão jogar aí em novembro, que é a DreamHack Open. Eles falaram também que não tão aqui querendo compartilhar as razões pelo encerramento do time de CSGO. E finalizando, eles falaram que tão entrando em uma nova fase aí de reconstrução do time de CS deles e que vão criar uma nova line-up. Então tá escrito aqui basicamente que eles vão voltar ao cenário do CSGO se tudo der certo. Porém uma parada que é louca é o seguinte, o mercado de skins deu uma explodida logo depois desse comunicado no Twitter da Team Spirit, fazendo com que o preço de alguns adesivos quadruplicasse no mesmo dia. Se vocês não ouviram errado não, quadruplicasse. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Assiste agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. A gente tá falando de alguns adesivos que valorizaram 300%, como é o caso aqui do Team Spirit Gold, que foi de R$50,00 pra no momento R$200,00. Ou seja, 4 vezes de valorização. E a gente tá falando aqui de um dia, desde o 31 de outubro até o dia 1 de novembro, quando eu tô gravando esse vídeo. Um adesivinho que dava pra comprar aí por R$50,00 agora custando R$200,00. Isso tudo simplesmente por causa de um tweet, por causa de uma notícia, né? Um fato realmente que o time vai estar sendo encerrado. Porém, não estão afirmando que esses daqui serão os últimos adesivos da Team Spirit no CSGO. Então por que a galera rushou aqui e veio comprar em peso não só o dourado, mas também os outros adesivos da Team Spirit, como o foil e o holográfico? Na verdade até o sticker mais baratinho, né? Que é o sem efeito nenhum, Paper, né? Como é chamado por aí. Também subiu pra caramba. Isso porque logo essa notícia se espalhou e a galera começou a pensar Pô, será que esse daqui vai ser o novo Eye by Power ou algo do tipo? E provavelmente não, pessoal. Isso aqui não passa de um rumor. Se o adesivo vai ser o último da Team Spirit e do CSGO, é apenas um rumor. Não tá confirmado que eles nunca vão voltar. Na verdade é bem provável que essa organização volte ao CSGO. Então, essas valorizações insanas que a gente tá vendo aqui nos gráficos se devem a rumores e não a fatos concretos de que o time nunca vai voltar. Até o patch que aplica aí no personagem, no agente, valorizou pra caramba. Pulando de R$11,00 pra agora R$28,00. Quase o triplo. O adesivo foil subiu bastante também. Ele tava R$4,00 e no momento se encontra em R$20,00. Acho que foi o melhor investimento aqui desses adesivos, porque ele se multiplicou aí cinco vezes, ou seja, 400% de valorização. Mais ainda do que o dourado. O sticker holográfico tá custando menos do que o foil, apenas R$17,00, mas ele chegou a ter um pico aqui de R$37,00. Lembrando que no dia 31 ele tava só R$10,00, ou seja, subiu quase quatro vezes e acabou descendo aqui. Provavelmente em dois dias já vai estar no seu preço inicial. E na verdade, o grande campeão de todos é o adesivinho paper, né? O mais baratinho, que tava custando R$0,50 apenas. Chegou a subir aqui pra R$6,00 e agora tá a R$3,00. É bizarra a força do Twitter. Eu particularmente não vou investir em nenhum adesivo da Team Spirit e acredito que em dois ou três dias todos os preços devem estar voltando ao normal. Mas isso aqui me deu uma ideia de no futuro tá um pouco mais ligado e mais conectado aí com as notícias pra fazer investimentos que podem, de um dia pro outro, dobrar, triplicar ou até quadriplicar. Se vocês querem vídeos de investimentos aqui no canal, deixa um like pra ajudar aí no algoritmo e a gente se vê no próximo. Um abraço, falou!